Gente, como se não bastasse pouco ter... A galinha da minha mãe deu a outra pessoa pra cuidar E como se não bastasse, né, o galo, a galinha Agora ter mais integrantes Olha o piado, tô escutando, vou mostrar pra vocês Olha ali, ó, tem um pinto ali, o galo aqui fechando E olha ali, olha Tava achando pouco, né? Tava achando pouco, agora tem mais gente pra fazer zoar daqui, tá vendo? Relevem os piados Oi, amores, tudo certo? Vou ter com mais um novo vídeo pra vocês Com mais uma resenha capilar Gente, como vocês me pediram essa resenha? Dênis, traz resenha de RLP da Amade Dênis, cadê a resenha do RLP? Dênis, pelo amor de Deus, cadê a resenha do sistema RLP da Amade? Gente, está aqui Demorou, mas chegou, demorou, mas saiu Hoje eu venho falar sobre esse kit aqui E essa resenha, ela é super, hiper, mega especial Porque ela é em collab com a nossa brilhosa, maravilhosa aqui do YouTube A Karol Kiyoko, certo? Então assim que você terminar de assistir este vídeo Clica aqui no cards, porque eu vou deixar linkado a resenha da Karol Tanto aqui no cards, quanto no box de informações Então vai lá no canal dela, se inscreve Ativa as notificações Pra ficar por dentro de todos os babados do canal da Karol E pra assistir a resenha desse produto aqui Desse kit, na verdade Como foi que esse kit se comportou no cabelo dela Um beijo, Karol Muito obrigada pela parceria de sempre, Miglis E amores, além da resenha da Karol Kiyoko Vou deixar também aqui linkado no cards A resenha da Márcia, certo? Márcia Salles Do blog Mulheres de Ivan Ela possui um cabelo liso, fininho Porém é um cabelo louro Que passa por descoloração Então é super importante você ver a resenha da Márcia Eu vou deixar linkado aqui no cards Um beijo, Márcia Quem conhece a Mente já faz um tempo Sabe que a Mente tem dois kits super, hiper, mega famosos Que é o RMC Que é um kit azul Que vem com três produtos Shampoo, máscara e finalizador E possui o RMC vermelho Certo? E algumas pessoas falam Dani vai sair de linha Dani saiu de linha Dani, o RLP Ele veio substituir o vermelho O RLP Ele é a evolução desses dois kits Enfim Na trajetória capilar dos produtos da Mente Digamos assim Tiveram esses produtos E algumas lojas aqui em Recife Inclusive Vendem contra o RMC vermelho Não sei se realmente foi descontinuado Comentem aqui embaixo Ou se vai coexistir junto a esse aqui Enfim Eu sei que O kit azulzinho O RMC Super famoso Inclusive tem uma resenha bem antiga Aqui no canal Da máscara É um produto Inclusive Que eu gosto bastante O RLP Ele é um sistema de tratamento Para cabelo Que está Super, hiper, mega danificado Por ação de química Para você que está com o cabelo Precisando de um socorro Precisando de um help Aquele cabelo Que está assim No último suspiro Precisando ser restaurado Aquele cabelo Que está passando Pelo vale da sombra da morte Por conta de ação de química Este produto Promete Certo Restaurar o cabelo Restaurar a vida A força do cabelo Trazer Trazer a vida de volta Restaurar este cabelo Como vocês podem ver O kit Vem nessa caixa Que eu já rasguei aqui Achando que era para abrir Esse negócio Abre assim Como a pessoa é Meu Deus Enfim O kit vem assim Oh my gosh Os produtos estão aqui Estão aqui fora O kit vem com dois itens Está diferente dos outros Aqui vem sempre shampoo Máscara E finalizador Este aqui vem com apenas Dois produtos Que é o shampoo E a máscara O shampoo vem com 300ml E a máscara ficou 250g Um dos produtos São liberados Para quem faz A técnica low pull E tem um cheirinho Bem gostoso Um cheirinho Perfumado Levemente aduzicado Gente Este shampoo aqui Foi o que foi meu Deus Que falou que este shampoo Parecia uma latinha de cerveja Quem foi que falou Meu Deus Acho que foi minha irmã Sueli que falou Este shampoo Ele lembra a latinha de cerveja E depois que ela falou Este eu fiquei olhando Realmente Ele lembra uma latinha de cerveja E este shampoo É muito hidratante Pense no shampoo gostoso O shampoo O meu está mais ou menos Por aqui Eu tenho gostado bastante Desse shampoo Você sente que O tratamento é iniciado Na lavagem Certo? Isso é muito bacana Principalmente para quem Está com cabelo Que passou por um corte químico Imagina O cabelo está fragilizado E você vai lavar o cabelo Com um shampoo Abrasivo Gente Já viu a situação Então você começar O tratamento Já com o shampoo Aí que a regra não se aplica Isso que shampoo O seu lavo cabelo É questionável Porque esse shampoo aqui Ele é a prova De que shampoo Já pode sim Começar o tratamento Meu amor Está chegando no canal Agora está me vendo Pela primeira vez Já se inscreve E ativa as notificações Porque sempre que eu postar Novos vídeos O Youtube vai te avisar Que tem vídeo novo Aqui no canal É sempre vídeo bafônico É sempre vídeo do abalo É super importante Que você além de se inscrever E ativa a notificação Que você interaja Aqui no canal Avaliando o vídeo Clicando em gostei Deixa o seu comentário Aqui Essa interação é importante Para que o Youtube Possa entender Que esse conteúdo Te interessa E ele envia esse conteúdo Para você Beleza? Quer ficar mais pertinho De mim? Me segue no Instagram Arroba Denison Diamond Vamos afinar essa relação Vamos ficar mais juntinhos Me segue no Instagram Beleza? A máscara Com quase todos os produtos Se não todos os produtos Da Mende As máscaras Vêm com essa proteção Aqui Tem uma textura Que não é super Hiper mega Consistente Também não é líquida Porém Se eu vir virando aqui A máscara Ela vem vindo E tem um cheirinho Doce perfumado A função do kit Certo? A RLP da Mende É ser um sistema Integrado Reconector Das ligações E preenchimento capilar Ou seja Se o cabelo Está super Hiper mega Danificado Esse produto Tem como proposta Preencher as fissuras Que foram Deixadas nos fios Por conta dos danos Possui uma fórmula Inteligente Que recupera Até os mais altos níveis De dano Dos cabelos Possui como principais Ativos O exclusivo Filer Rebord System Que tem uma ação De efeito De fortalecimento Progressivo Combinado Ativos Elaborados Com moléculas Exclusivas Que ao serem Injetados nos fios Reparam profundamente Diminuindo a quebra Refazendo E substituindo As pontes De proteínas Danificadas E ainda preenchendo A falta Da massa capilar Então os principais Benefícios Que estes produtos Prometem São Cabelos 5 vezes Mais fortes Reduzir 92% Da quebra dos fios E a formação De pontas duplas Retornar As condições De integralidades De um cabelo Virgem Isso aí é questionável Também Tá gente Aumentar o brilho Resistência Maciez Instantaneamente Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto